A Embratur divulgou nesta quinta-feira os primeiros dados da pesquisa de opinião realizada com estrangeiros que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Os dados mostram que 40% dos entrevistados são argentinos. Os outros países que mais enviaram turistas a JMJ foram Paraguai, Chile e Colômbia. Fora da América Latina, a Espanha aparece em oitavo lugar, com 1,7% dos turistas que visitaram o Brasil para a Jornada, seguida pelos Estados Unidos e pela Itália. Quando perguntados sobre o que achavam do Brasil, os estrangeiros aprovaram os serviços de aeroportos, sinalização da cidade e segurança pública. Já os serviços de telefonia e de internet foram reprovados por 30,6% dos entrevistados estrangeiros. Oito em cada dez turistas que vieram para a JMJ nunca tinham visitado o Brasil e 90% deles querem retornar ao país. Quatro em cada dez estrangeiros chegaram ao Brasil de ônibus e 58% de avião. Mais da metade dos entrevistados permaneceu no país entre 7 e 13 dias. Mais informações sobre esta pesquisa no site da Embratur. De Brasília, Daniela Almeida. Mais informações sobre esta pesquisa no site da Embratur.